Mônica, eu não vou ficar tranquila enquanto você não disser que me entende. Entender o quê? Essa novela mirabolante que vocês me contaram essa tarde? Ai, 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 ai. Minha cabeça tá a mil, eu não entendo tanta loucura. É, isso a gente já sabe, um amor é uma loucura. Fica calado, Carlos, não fala nada. Não fale sobre amor, tudo isso não passa de curiosidade e simpatia. Levantar sete da manhã, cumprir horário, colar selos, envelopes, aguentar um chefe neurótico, tudo isso por um salário ridículo, trabalhando na empresa da família, que também é tua, eu não entendo. Explica pra ela, Carlos. Não explica nada, fica calado nisso. Mônica, não é só um capricho do Pedro. Frederico também tem suas aventuras com mulheres mais velhas que você. Quanto mais jovem, melhor, né? Essa moça pode ser só mais uma aventurinha, viu? Chega, chega, eu não permito isso. Nem ela vai permitir isso. Não pense que você vai se desfazer tão facilmente de mim, Alfredo. Alfredo, olha. Você? Ali. Quem? São os irmãos da Bárbara. Aqueles que fazem artes marciais. Cooper, musculação. Eu tenho certeza que elas estão te procurando. Carlinhos. Eu tô achando que a gente vai ter que se defender. Você não vai querer, você não vai querer me meter nessa também, né? Eu vou. Não vai. Eu vou. Não. Alfredo? Oi. Essa daqui é minha irmã Mônica. Meu amigo. Carlos. A gente não é hora pra apresentações. Não é hora pra apresentações. Então é hora pra quê? Pra explicações. Explicações. Explicar. O que houve com a minha irmã? O que aconteceu é problema meu e dela. Vocês deviam sair do mesmo jeito que entraram. Ninguém brinca com a nossa irmã.